Luiz Fernando Bandeira de Mello exerceu a função de secretário-geral da mesa de 2014 a 2021 Entre as atribuições do cargo estão o assessoramento às sessões do Senado Federal e do Congresso Nacional e a execução das atividades de gestão do processo legislativo Bandeira conta que enquanto esteve à frente da SGM, pôde participar da história do país Foram quase sete anos como secretário-geral da mesa Foram as outras posições que eu tive a ocasião de ocupar aqui no Senado Antes de me licenciar, como atualmente, para o CNJ Mas devo lhe dizer que essa experiência nos traz a oportunidade de ser testemunha da história Eu pude presenciar três postos presidenciais, um impeachment, uma votação de várias matérias sensíveis, históricas até no Senado E eu acho que a função do secretário-geral aporta é a capacidade de participar desses momentos Com uma pequena contribuição, evidentemente, uma contribuição acessória ao processo político-legislativo Mas sem dúvida está presente naqueles momentos que são marcantes na história do país Consultor legislativo do Senado desde 2004, Bandeira de Mello já exerceu vários cargos dentro da casa Foi consultor-geral adjunto, advogado-geral, chefe de gabinete da presidência e diretor-geral Antes de chegar ao posto de secretário-geral da mesa A cerimônia de aposição de foto aconteceu no Salão Negro do Senado Federal E contou com a presença de várias autoridades Acho que nunca mais teremos na história do Senado Federal Um servidor que em tão pouco tempo ocupou tantos cargos importantes E ele não ocupou simplesmente os cargos, ele transformou todos os lugares que ele passou Bandeira é um homem de grandes feitos Um homem que, ao escutar o currículo dele ser lido Se pode notar que ele exerceu funções de altíssimo relevo nos três poderes da República Isso é raríssimo Isso dá a ele, e é algo que nos beneficia enquanto servidores do Senado Uma perspectiva única, de poder construir, de poder construir soluções De poder construir raciocínios, de poder construir teses De uma perspectiva única de quem viveu basicamente os três lados do balcão Que se pode viver na esplanada O Bandeira cumpriu muito bem esse papel E é mais do que justo que essa tradição possa ser respeitada Com o encerramento da sua foto na galeria oficial É do ponto de vista institucional também o reconhecimento Que o presidente Rodrigo Pacheco nesse momento faz E no meu caso também, que eu tive a honra De ser assessorado pelo Bandeira Como secretário-geral da mesa No período que estive na presidência do Senado Reconhecer a importância de todos os servidores Em nome do Bandeira Que hoje recebe essa homenagem aqui Mas que todos nós aqui, cada servidor do Senado Federal Merece o nosso reconhecimento Atualmente, Bandeira ocupa o cargo de conselheiro No Conselho Nacional de Justiça Órgão que faz o controle externo dos atos de membros do Poder Judiciário O Bandeira hoje é a figura mais importante Da fiscalização do Judiciário Brasileiro Através da ouvidoria geral do país Que ele exerce hoje em relação à Justiça Brasileira Portanto, eu quero dizer que nada melhor Nada melhor do que você Que ascendeu na carreira Poder ser exemplo para os demais companheiros Bandeira é esse homem Simples, simpático Sempre rindo Sempre disponível E sempre muito competente Capaz e trabalhador Obrigado por assistir Obrigado.